A cirurgia das pálpebras pode ser realizada tanto na pálpebra superior quanto na pálpebra inferior e elas consistem na retirada de pele e remoção ou reposicionamento das bolsas de gordura. Pacientes após os 40 anos que se queixam do olhar cansado, um olhar caído, dificuldade em passar maquiagem pode ter indicação dessa cirurgia e as cicatrizes costumam ficar escondidas no sulco da pálpebra superior e na margem ciliar inferior. O pós-operatório na primeira semana já costuma melhorar bastante os inchaços e as roxidões, trazendo uma grande melhora da autoestima e o rejuvenescimento facial para o paciente.